Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar volante Meio campista que já foi anunciado oficialmente como novo reforço do Pai Sandu Estamos falando de Nenê Bonilha, 31 anos de idade que estava jogando pelo Santo André E aí chega para ser mais um atleta bicolor no vídeo de hoje O que vamos ver? Números do jogador nessa temporada Mapa de movimentação, histórico na carreira e claro Vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sem antes lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV E deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações Compartilhar o nosso conteúdo e claro, conhecer e se cadastrar na BetNacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na BetNacional, além de você encontrar as melhores Cotações no mercado, saques e depósitos são instantâneos Olha que beleza Tudo via Pix Sem enrolação e não vai se esquecer, é claro De se cadastrar usando o nosso cupom FB sem clichê O link está na descrição do vídeo Tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá pessoal, números de Nenê Bonilha na atual temporada Temporada de 2023 Lembrando mais uma vez que ele tem 31 anos de idade 1,77m e disputou o último paulistão pelo Santo André Vamos lá 11 partidas na temporada Uma delas como titular Nenhum gol marcado, nenhuma assistência Três passos para a finalização Retomou a posse de bola em média três vezes A cada 90 minutos Aqui se a gente considerar um meio campista com funções mais defensivas Não é um número muito alto Tá bom? Desperdiçou a posse de bola em média 9,3 vezes A cada 90 minutos O que nos sugere uma posição um pouco mais ofensiva Um jogador que arrisca mais As jogadas Cometeu cinco faltas Acertou 89% Dos passos que tentou Tomou dois cartõezinhos amarelos E não foi expulso nenhuma vez O Nenê Bonilha No paulistão de 2023 Torcida do papão Conta pra mim nos comentários Do vídeo O que vocês acharam da performance do jogador Nesse quadrinho No paulistão Nesse ano Claro que eu vou trazer mais informações Também vou dar a minha opinião Mas eu sei que você adora a promoção Descontinho Então corre lá na Centauro Que tá rolando o nosso cupom FBSCOUT10 Que te dá 10% de desconto Em todos os produtos Vendidos e entregues Pela Centauro Como por exemplo Uniformes oficiais Do Pai Sandu Você pode encontrar lá com desconto Tá bom? Voltando pro jogador Vamos seguir falando Do Nenê Bonilha Bem, o Nenê Bonilha, cara Daqui a pouco a gente vai ver O seu histórico Na carreira Um jogador que sofreu com lesões Em alguns momentos importantes Da sua carreira Sofreu uma lesão séria No final do ano passado Também Jogando pela Tombense Então voltou assim Tendo que readquirir O ritmo físico Jogou só um pouquinho Pelo Santo André Já no final de fevereiro Parou de entrar em campo Pela equipe paulista Mas que tem entrado em muitas partidas 11 jogos Não conseguiu se firmar Como um titular Da equipe paulista Mas em verdade Jogou o estadual mais difícil do país Que é o paulistão Mas não conseguiu ser um titular Do Santo André Mas que tem contribuído Um pouquinho entrando Ao longo das partidas Então assim Tecnicamente e fisicamente Já viveu momentos melhores Na sua carreira Não chega assim no seu auge Para reforçar o paulistão Mas que ainda tem uma idade razoável 31 anos de idade Não dá para dizer Que o jogador está acabado Para o futebol Tá bom? Bem pessoal O Paissandu anunciou o jogador Definindo ele como um volante Eu falei meio campista No início do vídeo Vamos entender um pouquinho Por onde ele pode jogar Qual é a sua real função Dentro de campo Vem para a tela Para vocês verem comigo Mapa de movimentação Mapa de calor Do Bonilha Peguei a temporada de 2022 Tá bom galera? Foi um ano que ele fez mais partidas Teve mais minutos Em campo Ficou um pouco mais fácil A gente poder entender O seu posicionamento É um jogador que frequentou muito As intermediárias Da região central do campo Está um pouco mais direcionado Para o lado esquerdo Da minha cancha Mas frequentou mais as intermediárias Da zona central Caindo, puxando um pouco Para o lado esquerdo Eu não gostaria de definir ele Como um volante não Tá pessoal? Acho que é mais um meio campista Um cara que tem um trato Com a bola interessante Um cara que tem um passe longo Muito forte Inclusive Um cara que gosta de voltar Para buscar o jogo Mas não tem tanto poder De marcação Tanta pegada Na recuperação Da posse de bola Pode ser um segundo homem De meio campo Mas eu acho que a tendência Ainda mais numa série C Que ele vai ter um pouco mais de Contexto técnico Para sobrar Digamos assim Ele deve ser um cara Que vai jogar mais a frente Como um meio Um terceiro homem Um meio mais central No passeando Pode ser um volante Um segundo homem Pode ser Mas eu acredito que ele vai jogar Com um pouco mais de liberdade criativa Um pouco mais de liberdade Para atacar Com a bola nos pés Um jogador que preza Mais pela qualidade técnica Do que aquele vigor Para marcar Fazer marcação Retomar a posse de bola Fazer falta Desarmes É um cara com mais Mais um bom trato Com a bola Do que do jogo Sem bola Tá bom? Beleza Temporada de 2023 Entendemos o seu contexto Vimos o seu posicionamento Entendemos mais ou menos Por onde ele pode jogar Mas em outras temporadas Por quais equipes? Ele jogou em quais campeonatos Ele esteve inserido? Vem para a tela Para vocês verem comigo Pequeno histórico Na carreira As últimas quatro temporadas De Nenê Bonilha Como atleta profissional Vamos lá 2019 Ele chega a fechar a temporada Pelo Veracruz Do México Depois chega para jogar Pelo Fortaleza Que estava na Série A Do Brasileirão Faz 13 jogos 4 como titular Nenhum gol marcado Nenhuma assistência 2020 Inicia pelo Fortaleza Ainda na Série A Depois vai para o Cuiabá Que estava na Série B Do Brasileirão Faz 27 jogos 15 como titular Marca um gol Dá uma assistência 2021 Sofreu com problemas físicos Não entrou em campo Não esteve por nenhum clube Não jogou O Nenê Bonilha E em 2022 Ele vai para o São Bento Joga a Série A2 Do Paulistão Depois se transfere Para a Tom Bense No ano passado Chega a participar Da Série B Do Campeonato Brasileiro Faz 24 jogos 13 como titular 2 gols marcados Uma assistência Lembrando que a Tom Bense Foi uma equipe que brigou Pelo acesso Da Série B Para a Série A Do Campeonato Brasileiro Então a pessoa assim Não conseguiu ter Muita sequência de jogo Nos últimos anos Sofreu com lesão Ano passado Sofreu com lesão Em 2021 Mas pelo menos Esteve sempre inserido Em contexto Série A E Série B De Campeonato Brasileiro Agora na Série C Para o Pai Sanduí Ele vai encarar Uma nova realidade Pelo menos comparando Com os seus últimos anos Tá bom? Voltando para mim Pessoal Reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação A chegada de Nenê Bonilha Para reforçar o Pai Sanduí Bem pessoal A gente fica com um pouco De pé atrás Principalmente pela questão física Do Bonilha Um cara que sofreu Muito com isso Nas últimas temporadas Não vem conseguindo Emplacar 30, 40 jogos Dentro do espaço De um ano Mas eu acho que Qualidade técnica Ele tem sim Para poder jogar Uma Série C Vamos ver como ele vai Se desenvolver Fisicamente Como é que vai estar O mental do jogador Se ele vai conseguir Recuperar a confiança Mas um bom trato Com a bola ele tem Um cara que sabe Matar uma bola Fazer um passe longo Interessante Tem a visão de jogo Um cara que pode ser volante Pode ser um meia Mais ofensivo Acho que assim Ele tem característica Para dentro de um contexto De uma Série C Conseguir performar Em Bonilha Vamos ver como é Coletivamente Fisicamente Ele vai sim inserir No contexto Do Pai Sanduí Por causa dessas questões Físicas Os últimos anos Que não foram assim tão bons Do Bonilha Ainda vou dizer Que é uma aposta Do jogador Não dá para descravar Que vai ser Um grande reforço Mas pelo menos Uma aposta De composição de elenco Eu acho que cabe Eu acho que é interessante Você ter um atleta Com essas características Para a disputa De uma Série C Tá bom? Dei minha opinião Falei para caramba Agora eu quero saber de você Torcedor Se gostou Da contratação Concorda ou discorda Na minha opinião Conta para mim Nos comentários Tá bom? Fechei a tampa Do nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E não esqueça De ativar o sininho Porque vem muito mais scouts por aí Valeu!